Nerd setu dos fãs de jogos, mais uma parte da campanha O Shepard colocou o Graves no comando Tomou as bases aí do exército mexicano E falou que foi o general que deu autonomia pra ele Ainda deu bala no Soap e no Ghost Velho do céu Velho do céu Isso aqui tá sinistro Soap, é o Ghost, tá ouvindo? Aí Ghost Johnny? Johnny, tá ouvindo? Sim Achei que você já era Exército de um homem só Fiquei sozinho Se o Ghost, o Soap ou o Hassan estão aqui Eles não podem fugir Tá ferido Eu não sou médico Eu não sou médico Me diz algo que eu não sei Estanca o sangramento, não perde mais sangue Valeu pela dica Só escorrendo sangue, velho Objetivo, sobreviva Onde você tá? Tem uma igreja Eu vou chegar nela Me encontra lá Tem uma igreja Você vai ter que improvisar agora O Graves e o Shadows estão fazendo uma chacina O Hassan e a gente Estão fazendo uma chacina Estão fazendo uma chacina Sobreviva Tem que chegar numa igreja Tem uma arma, não? Não deu Tem uns policiais corrompidos na outra esquerda Procura sobrevivos para improvisar ferramentas Bem-vindo à vida real, parceiro Puta merda Tentado Achei uma corda É um começo Procura mais Achei uma corda e um ventilador Vou fazer uma serra elétrica Com o MacGyver Não, a criançada não... Amarra a corda na pai e tenta arrombar uma porta Criançada não sabe... São anos de prática O que que é MacGyver, né? Ferramenta de alavanca Improvisar Ok, tenta arrombar uma porta Ferrei com a par Ferrei com a par Ferrei com a par Ferrei com a par Puta merda, tô entrando ali Morri F*** Metal Esconder no banheiro No banheirito Metal e ligação Puta merda Escondidinho aqui Puta merda Ok Eles foram Caramba Caramba É o Graves, velho Mostra pra eles Como se lida com o corrupto Pode deixar, senhor O Sinombre Los matará por isto Não, não, não A Sinombre Es no bueno agora, amigo Les cortará la maldita cabeça Cara O Sinombre É o Shepard, velho Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Filho da puta Filho da puta, velho Filho da puta, velho Leve eles daqui Bota eles junto com todo o resto Pode deixar, comandante Esses traficantes são os chefes aqui O povo faz qualquer coisa por eles Então abram o olho Comandante Graves Isso Vocês sabem como eu prefiro Velho, sabe Velho, moderno a fé Sempre tem uns caras muito cuzão no plot, né, velho Fala a verdade Sempre tem, velho Sempre tem traidores Sempre tem treta Ele me viu? Acho que ele viu Eu não posso Dar um tico play nesse cara, não? Tem mais ligação aqui? Fazer outra ferramenta de arrombar a porta? Acho que não Policiais com cartel Cala essa boca Tô subindo aqui Caralho, que merda Que isso, doidão? Tomou um choque ali De um tico play ali Vou passar correndo, hein? Peguei uma lanterna Bem pertinho do Antigo dono Boa Mas toma cuidado É útil Mas a luz pode chamar a atenção Ok Uma lanterna Os mercenários estão matando todo mundo Crime de guerra Isso me dá vontade de cometer uns crimes também Tirania Não vai durar Acha que vão liberar pra gente ir atrás desses caras? Não vão liberar nada, Johnny É só a gente agora Uma escova de dente E o Capitão Price Capitão Price, me ajuda O Price não tá aqui, tá? Ele não pode ajudar a gente, não Ajuda Capitão Price Eu confio no Capitão Eu confio no Capitão Se ele soubesse, ele tava aqui Cuidado em quem você confia, sargento A traição de um amigo sempre dói mais Falou tudo, tenente Quero ser que nem você quando eu crescer Quem é melhor que eu, Johnny Puta que pariu Cachorro? Qual o cachorrinho? Cachorro Merda Tá subindo Tem ligação, falta metal O cachorrinho Quem é que guarda uma... Você viu o cachorro preso? Sim, se ele latir, sai daí Não deixe achar em você Falou tudo, tenente Por que o cavalo... Por que o cavalo... Por que o cavalo tava no orelhão? Meu pau na sua mão Qual é a situação? Sangrando pra caralho Um beco Vai abaixado pelos cantos Claro Eles podem te condecorar por isso Uma medalha? Coisa grande A igreja fica no norte da cidade Cera? O que eu posso fazer com isso? Vou ficar lá em cima da... Me dei uma gaja Dá um jeito de chegar lá, talvez se sobreviva Cara, longe pra caralho A igreja é muito longe Quero passar naquele beco ali, velho Aqui tá tudo que é Nem sinal de estraficante Não são eles que me preocupam Que merda dessa? Tô preocupado Joguei uma garrafa Funcionou direitinho Falei É só me ouvir Que talvez aprenda alguma coisa Mais cera Pode vir a ser útil Achei produtos químicos Químicos e ratoeira Junto com cera que você vai fazer uma bomba de fumaça Uma distração bem tóxica Boa Cera e produtos químicos Você manda uma bomba de fumaça Me... Velho Encontre uma arma afiada E agora? Puta merda, velho Dá pra eu quebrar essa... Essa... Garrafa aí, né? A toeira Qualquer coisa ajuda agora? Espera Que coisa afiada, velho Uma distração tóxica Tá, tem gente ali E tem um cara no fim do beco Tem dois, três Hum... Como é que eu faço agora, velho? Preciso achar uma coisa afiada Por esse lado Nossa, esse cara tá na minha frente Será que eu consigo fazer uma granada de fumaça E passar por ali? E entrar naquela... Tem uma merda Troca, volta! Morri? Ghost... Você perdeu uma faca? Várias... Ghost... Alguns dos Shadows mortos são trabalho meu Você veio por aqui? No meu caminho até a igreja E você me deixou? Eu costumo trabalhar sozinho Isso é que é trabalho em equipe Só anda logo e vem pra igreja Só tô tentando te ajudar a não morrer e chegar aqui inteiro Um... Um... Mais um esfaqueador Mais uma pistolinha, graças a Deus Agora sim eu tenho algo Agora sim eu tenho algo Qual é a situação? O que que foi isso? Merda! Ótimo! Ghost... Tudo limpo? Parece que sim Continua ligado e avança pra igreja Gora Sim Parece que sim Tá meio fraco isso? Tô um pouco sim, senhor O Graves tentou matar a gente Faz todo sentido se você não tiver 100% Acha um estimulante Ele vai te ajudar Urgh... Um estimulante Quer dizer um energético? Tá chovendo pra caralho aqui Olha os modos Tá chovendo muito aqui Agora sim Mala Chuva é bom Ok Ok Você gosta de mim, é? Gosto de você vivo Ai merda A trap It's a trap Ai merda Tô entrando Ok Pega o que precisar pra se livrar deles Boa Eu vou pegar isso aqui Eu vou pegar isso aqui Agora sim Ghost... Achei uma armadilha com uma escopeta Desarmei e peguei a arma Até que você tá se virando bem, Johnny Johnny O Graves tá fazendo de tudo pra poder achar a gente Por quê? O Graves e o Shepard estão envolvidos Eu já sabia O Graves e o Shepard estão envolvidos De qualquer jeito Eu nunca vi uma merda desse Também acontecer A gente tem que descobrir tudo Precisão e violência costuma resolver essas coisas No momento não é seguro aqui Por hora Nenhum lugar é seguro Pegando as coisas aqui dentro do... Chefe tá aqui Pra embalar presentes Tipo isso Não joga fora Caramba, velho Que bizarro Olha só É um ringzinho, ó Mas que filho da puta Parece um jogo de terror isso aqui Te matou, né, doidão? Tá foda Fazer um metal aqui pra arrombar essa caixinha Ah, estimulante Legal Aí, moleque Tava precisando disso Ah, tava precisando disso Metal Agora vamos Agora vamos Simulando Me traz um chá Esses ingleses Me traz um chá Por quê? Por ajudar com o problema Com qual problema? First aid Cara! No final da campanha ele vai mostrar o rosto Quem aposta aí que sim? Falta um metal ali pra poder abrir aquela porta Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá de boa, tá de boa Metal Passe de ventilador Abre essa porta aqui Que diferente, né, velho? Pô, que diferente, velho Eu gostei disso aqui Essa parte onde você vai improvisando as paradas O que que é isso, hein? O que que é isso? O que que é isso? É uma data Dez, dez, oitenta? Oitenta Mas por que oitenta? Vou tentar, mas aí vocês me contaram e eu perdi essa aí Por que oitenta? Deu Deu Faca de arremesso Um pistolão Vem pro papai Ah, vinte e vinte é quarenta Aniversário de quarenta anos Nossa Aí vocês pegaram, hein? Aí vocês pegaram demais Aí vocês pegaram demais Essa aí, porra Adicionaram uma mira Gloriosa Vamos descer aqui Ele não tem arma, ele não vai longe Ele é um quatro um, não duvido nada Tem uma arma assim, cala sua boca Você cala sua boca Johnny Soap Perto da igreja Faz cuidado O túnel tá inundado Se prepara pra nadar Mal posso esperar Túnel está inundando Desligar essas Birosca aqui Pegar uma ligação aqui Oh, beleza Vá até os túneis, claro Eu vou te achar Hum, minha tetinha Ai, 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 ai Que porra foi essa? Tá vindo, gente? Que merda foi essa? Que merda foi essa? Brother, por favor, né? Sem visual do alto Eu não vou nem gastar munição aqui Eu não vou nem gastar munição aqui Ele é um quatro um Filho da puta Filho da puta Hã? Que merda é essa? Hã? Shadow morto aqui É o Scott É o Scott É o Scott É o Scott Scott Ciclope Posso meter uma Lockwood aqui? Posso meter uma Lockwood aqui? Gigi Pesquei dinheiro? Isso é útil Óleo, garrafa e um pouco de cópia Que tal um coquetel? Óleo, garrafa e um pouco de molotov É isso ai O que que eu peguei isso aqui? Essa é a mínima ideia Bem, tô chegando O limão foi baixear no litoral Lá vem Lá vem Ele deu uma mão e perguntou É a primeira vez que você vem pra baia Ah! Não gostou? Ah! Outra? Ah! Manda, vai Por que o astronauta não foi preso? Fala Por que o crime não teve gravidade? Eu tenho várias peças É disso que eu tava com medo Nem fudendo Nem fudendo Posso ir dando um Pipocos Piporcos Fala comigo, Johnny Eu achei o túnel A praça da igreja fica na outra ponta do túnel Oh oh Tem Shadows aqui usando blindagem É agora Você vai ter que chegar mais perto e dar um giro Copiado Velho, agora é o viking Por que que No pescocinho Dá um M4 aqui, pelo amor de Deus Vamos E deixa eu ver se consigo um pouquinho de munição também Você tá me ouvindo? E aí? Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Adriano, você tá me ouvindo? Adriano, você tá me ouvindo? Adriano, você tá me ouvindo? Caramba, velho Tô conseguindo munição, mas pelo menos eu tenho um M4 agora No pescocinho Ai, ai, ai Me dá munição Obrigado, tamo junto Le pescocê Munição pra pistolinha, mas tá tudo bem A igreja no final da rua, vamo time Você consegue ver a igreja? Consigo Tô chegando, tô chegando Ghost Continua Galera, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal Não deixe de se inscrever no canal Campanha fantástica no MW2 Lives todos os dias em twitter.tv Barra joga como Ogro Um beijo do Ogro Nosso conteúdo é diferente E aí Moço de novo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.